Bom dia, cara de sono. Agora são apenas oito e pouca da manhã. Vou me arrumar junto com vocês. Mais uma opção de maquiagem simples, básica, dia a dia. Usando aqueles produtos que eu tenho usado durante a semana, alguns favoritos. E estou precisando depilar meu bolso. Ele está um pouquinho cabeludo. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas alguém reparou em algum vídeo por aí que eu vi. Então eu vou depilar e sim, continuo depilando com essas lâminas aqui que eu mostrei em um vídeo. Só que essa é de um outro formato. Hoje eu vou passar esse Cleansing Serum. Da Bioré, parece até um olhinho, sabe? E a lâmina desliza mais rápido. Acho que agora dá pra ver melhor. Tá bem grandinho. Já falei até em outro vídeo. Peraí, concentração. Meus fios não nasceram grossos, não mudou na textura, espessura, enfim. Cresceu normal, mas cresceu. Peraí, que não dá pra fazer segurando. Eu comprei novas lâminas porque eu esqueci a minha na pia e a pia estava molhada e enferrujou essa parte de ferro. Aí lógico que eu não vou usar, né? Aí eu comprei essa nova. Eu passo com cuidado pra não rasgar a cara. Ó, o meu bem fininho. Acho que não vai dar pra mostrar pra vocês. Continuo sim depilando com essa bonitinha aqui. Aí tirou os cabelinhos, né? Lembrando que tá esterilizada, bonitinha. Então eu já limpei a pele. Agora eu vou hidratar. Vou aplicar hidratante facial. Esse Bepantol aqui que eu tenho usado é o Toxic. seco. Eu uso tanto como pré-make, como hidratante. É bom que eu fiz essa depilação aqui também, né? É uma versão de pomada muito mais suave do que a tradicional. Aí aplico aqui, ó. Olheira. Não vou me estender muito aqui não, porque eu vou fazer resenha e compartilhar com vocês. Daí que esse evento é pra conhecer o museu mais doce do mundo. Um museu que tá no Shopping Village Wall. Até o mês que vem, se eu não me engano. Eu vi nas redes sociais e parece que a cada passo é uma foto. É pra todo mundo. Principalmente criança, né? E daí que eu recebi esse convite pra conhecer o museu e o lançamento de um celular. Ó, tô aplicando o CC Cream da Eudora, que saiu resenha aqui no canal. Esse CC Cream que tem proteção solar. Eu tô aplicando bem em quantidade só pra cobrir mesmo a pele. Inclusive eu esqueci de botar uma parte aqui, o qual eu falava da textura. Vou aproveitar pra atualizar nesse vídeo. Ele diz que minimiza os poros, ele atua hidratando, dando efeito mate. O efeito mate dele não é tão pá, aquele secão. É um mate confortável. A pele fica com um viço bonito, dá uma leve disfarçada nos poros. Ela não minimiza 100% os poros. Mas você percebe ao toque, quando você passa a mão, que ela tá suave. Como se tivesse aplicado, de fato, um primer de maquiagem pra minimizar essa questão. Ele é um pouco perfumado, mas essa fragrância, assim, ao meu ver, é uma fragrância agradável. E pra mim, gente, pra uma maquiagem dia a dia, da correria, trabalho, faculdade. Uma proposta de make dia a dia me atende super bem. A minha cobertura é até maior e melhor do que algumas bases de proposta natural. Vou aplicar um pouquinho de corretivo, esse aqui da Bruna Tavares. A olheira está gritante. Tem que dar atenção nessa área aqui. Eu tenho dormido muito pouco. Vou dar uma camuflada gostosinha. Já tem resenha desse corretivo aqui também no canal. Vou selar com um pouquinho de pó. Vou usar essa versão da Playboy, que é a cor 01. Vamos dar uma selada em tudo isso aqui. E esse corretivo precisa ser selado. Pelo menos na minha pele ele precisa levar uma seladinha. Vou ajeitar essa sobrancelha. Ela está pedindo uma atenção. Faz tempo que eu não a faço. E até o contorno que eu faço com o lápis não tem ficado bonito no momento, né? Porque... Ai, que eréica. Eu sei fazer o básico do básico. Eu só sei contornar, seguir a linha dela. Minha sobrancelha é decente, não é comigo. Mas eu tô usando esse lápis aqui da Benefit. O meu outro acabou. De tanto que eu usei. Esse aqui é o Brow Contour. Vou aplicar esse contorno aqui da Bruna Tavares, que é o Brow Sugar. Que é um contorno bem natural. Só pra dar uma profundidade aqui básica. Aí eu dou uma insistida. Vou aplicar um pouco aqui também, ó. Na pálpebra móvel, pra dar uma profundidade. Que é a minha área mais inchada. E daí dá uma disfarçada, né? Agora eu vou aplicar um blush e iluminador. A opção que eu vou aplicar da Ruby Rose. Essa é a paletinha Berry Teak, cor 4. Vou aplicar esse laranjinha. Que é meio alaranjado. Bem de leve. Bem de leve já tô, ó, pesando. Vou aplicar esse iluminador também da paleta. Ficou legal, não? Esse tom é mais escuro pro meu tom de pele. Deixa eu pegar outro aqui. Vou pegar esse aqui, que é da paletinha, cor 3. Que até hoje não dei jeito. Isso tá tudo quebrado. Foi pó pra tudo quebrado aqui agora também. Ó, esse aqui é mais clarinho. Aí fica melhor no meu tom de pele, porque marca menos. Vou pegar outro pincel aqui, mais espaçado. A 28. Espalha melhor. Aqui. Pontinho de luz básico. E aplicar aqui no meio, ó. Da pálpebra móvel, pra também dar um pontinho de luz. Bem de leve. Máscara, eu vou aplicar essa aqui. Cílios postiços Ultra Black HD. Do Boticário. Eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre essa máscara aqui. Nos primeiros dias eu não gostei muito não. Porque eu achei que não tava dando muito resultado. Tava demorando muito. Hoje em dia eu gosto médio. O aplicador é meio molinho. Então tem que ter cuidado pra não borrar. Mas eu acho que tá melhorando com o tempo de uso. O que eu gostei mesmo foi a extra volume. E na verdade eu não vejo muito resultado de volume. Mas sim quanto alongar e curvar bem os cílios. Pra fechar, tô aplicando o Nude Arraso. Da linha Soul Bomb de Eudora. Que ele é batom que diz que aumenta a boca. Não senti que aumentou a minha. Cês viram na resenha, né? Mas deixa um acabamento muito bom. Maquiagem finalizada a tempo. Graças a Deus. Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Nada de diferente do que eu costumo fazer, né? Bem aquele passo a passo do básico, rotineiro. Pra vocês verem, não reboquei a face. Só apliquei CC Cream da Eudora. Corretivo Bruna Tavares. Depilei o busto, tá tudo certo. Achei que o tom desse CC Cream casou com a minha pele. Deixa um viço, um toque bem bonito. Não fica completamente seco. Dá pra sentir na pele assim, como eu disse na resenha. Tem um toque hidratante. Eu já esperava mais ou menos isso. Pela questão do seu FPS ser um pouquinho mais elevado. Mas assim, eu não sinto desconforto. Pra mim tá ok. Pronto, essa é a roupa. Basiquinha sempre. Calça, anabela, blusa comprida preta, bolsa preta. E a maquiagem é isso. Tô me sentindo uma criança no barco de diversão. Cada canto é um doce, cada canto é um colorido. Vai tirar foto, é uma maravilha. Tomei café, mas comida a gente não nega, né? Tomei aqui, ó. Falou pra não gravar, não. Grava assim. Cara, eu tava de dieta, gente. Gente, tô muito feliz pra gente bater. Tá de novo, ó. Tô muito fã, tô muito dieta. Tô calma aí, deixa eu tirar. Agora sim. Oi, gente. Fala sério, né? Que quer me humilhar, ela. Para. Ô, neném. A tia tá tomando seu lugar aqui. Gente, a Cláudia tirou mil fotos aqui, ó. Dessa criança que gostou lá dentro dessa piscina de marshmallow. Maravilhosa. Ela já veio maravilhosa. Ah, já dei vários tibus aqui, ó, gente. Já me delicei nessa piscina. Agora é vez dela. Quem me tira daqui? Olha a janta que tá aqui dentro. Acabei de chegar e precisava voltar aqui pra mostrar pra vocês o resultado da maquiagem. Depois de um pouco mais de 5 horas. Agora são 5 e pouquinho. Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô um pouco alvoroçada. Entrei na piscina de marshmallow. Fiz uma roaça danada, gente. Uma bicha de 30 e poucos anos fazendo graça. Mas enfim, tem que aproveitar, né? A gente não teve infância, tô brincando. É só pra dar uma atualizada pra vocês que é importante sobre o CC Cream da Eudora. Hoje o dia não tava frio, nem tava muito calor. Tava gostosinho. Primeiro dia da primavera, né? E a pele tá assim. Enquanto a sua ação de maquiagem e cobertura mediana, tá ótimo, né? O que vocês acharam? E olha o iluminador. O bichinho tá aqui. Ao meu ver, tá tudo meio intacto ainda, né? E olha que eu almocei. Comi bastante petisquinho. Comi brigadeiro. Comi sanduchezinho. E o batom tá assim, ó. Bem pigmentado. E fiquei muito feliz. Sabe por quê? Eu estava lá na filhinha. Aguardando o meu momento de ser chamada pra entrar no museu. E daí, a menina que tava lá pegando o nome. Falou que era minha seguidora. Eu fiquei muito feliz. E não só isso. Ela perguntou o que eu tinha aplicado na minha pele. Que a pele tava bonita. Eu falei, meu Deus. Então tá bonita mesmo. Fico muito feliz de ter esse contato. A gente ficou conversando lá sobre os produtos da Nivea. Os produtos das resenhas. Escovinha. Fora. Eu fico muito feliz com esse carinho de vocês. A companhia. E ter esse contato, assim, ao vivo. Eu acho que é muito importante. Mas então é isso. Precisava falar que eu fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse. Se arrume comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça. Clica aqui no gostei. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.